Então nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o meta de abril, como que vai ser o impacto dele aqui no servidor global, mas eu posso dizer que as coisas não estão tão bonitas assim, referente à receptividade do afro-roxo e também do nosso Sukiô de taça de... como se é o clope repair, né? Seu despertar da armadura. O que que acontece? Eu estou aí há mais de uma semana procurando gameplays pra fazer aquele react e comentar sobre também o CR do Sukiô e como que ele pode trazer mecânicas de vira-jogo, né? Que é a proposta dele aí ao ser derrotado e do afro-roxo com aquele dano e roubo de cura também. Mas vamos compartilhar aqui com vocês o resultado do top 100 da nossa duplinha aqui, Sukiô e também do nosso afro-roxo. Pra começar, o afro-roxo ele tá com uma taxa de adesão de uso, né? Muito baixa. Eu não sei se você pega aqui desde o início do mês, mas se pegar desde o início do mês, no caso, ele tem uma semana a menos, né? De utilização, já que ele chegou aí na segunda semana e a terceira semana até hoje ele está bufado, né? E mesmo assim ele está com taxa de uso baixíssima, você equiparando aí a Saga Maligno, Bandinha, Mule Divino, Rádio de Touro, Sorento, Cardio, personagens que praticamente quase ninguém usa. Você passa semanas sem ver eles no PVP e ele tá mais ou menos nesse nível, mesmo com seus buffs que ele recebeu, né? Aumentando um pouquinho só do dano da sua Suki 1, 2, 3 e consequentemente a 4 também, já que ela repete a Suki 1 e Suki 3. Então, o Afro Roxo, infelizmente, ele não caiu no gosto aqui da galera, né? Embora ele pode ser aquele personagem que cura aí seus aliados, causa aí um pouquinho do dano, mas acredito que ele fica mais ou menos a vibe ali do Oxeus, consegue causar dano com o Ricochete e também usar aí o tratamento para se curar ou até mesmo o Hypnos, que também não é aquela coisa, uau, o Hypnos sendo usado, mas o Afro Roxo não está tão aderente assim. E ao contrário do Oxeus e do Hypnos e tal, o Afro Roxo, pra ele ser mais efetivo, ele depende de roubar a cura do inimigo. Então, depende também de algumas situações do inimigo ter aí cura, senão ele vai ser nerfado naquela luta por não conseguir roubar a cura e não conseguir bufar, que seria causar mais dano, tanto no roubo de cura quanto nos ataques finais aí por rodada, por não estar roubando a cura do inimigo também. Então, essa problematização que o Afro Roxo está tendo, acredito que está impactando no seu desempenho. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é a especulação e reflexão dos testes que eu fiz aí dos duelos sagrados, que eu já trouxe aí algumas plays pra vocês também. Então, Afro Roxo, pra quem estava na expectativa, ah, eu vou pular a Ares pra pegar aí o Afro Roxo, talvez esses livros podem servir aí para o Sage, que já foi revelado aí ontem pra gente, ou você já pode gastar aí na deusa Ares, verificando que ela está aí com um desempenho bem legal aí no servidor global. Já estou começando a enfrentar algumas Ares, mas você tem até a próxima terça-feira pra decidir se vai gastar livros na Ares ou não. Então, indo aqui para o Sukiô, o Sukiô tem uma semana que recebeu aqui o seu CR, porém mesmo com essa uma semana que ele recebeu, eu não vi ele no Jamiel, eu não encontro ele no servidor japonês, ou chinês, lembrando que eu pego gameplays do lendário, e algumas builds tapinha que aparecem, não utiliza ele, as poucas, e uma única vez que eu vi build tapinha com o Sukiô, não tinha ainda o Sukiô despertado, mostrando desinteresse e até mesmo caixar para ter o Sukiô aí upado também. Então, o Sukiô acredito que, devido à mecânica dele, não trazer propostas ofensivas ativamente novas, porque ele é muito passivo no caso, tem que ser derrotado para ele usar a sua skill para tentar virar o jogo, acredito que desmotivou a galera tentar trazer novas builds, igual tem o Gestalt, o Sukiô trazendo novas propostas, comandante Pandora trazendo uma nova proposta aí também, então tem alguns personagens que conserrem, trazendo novas propostas, e no caso o Sukiô não trouxe tantas propostas assim, então ele fica mais ou menos o Aldebaran Divino, o Aldebaran Divino é benquista aí, o Doku Divino é benquisto, porque eles já são um metagame, então eles continuaram mais ou menos da onde que ele estava, se melhorou, melhorou um pouquinho, mas por eles terem uma taxa de uso bem acima da média, eles são bem presentes no meta, o Sukiô, ele está ficando obsoleto no meta, ele já ficou, quer dizer, está ficando, falta mais alguns DPS, mas cada DPS novo que lança, ele fica mais obsoleto ainda, ele está mais na build tapinha mesmo, e acredito que o CR do Sukiô não seria aquele CR prioritário, se você tiver uma gama de CRs interessantes para fazer, ainda mais que o Sukiô é uma unidade cara, se você quer investir no Sukiô, você vai até gastar mais de 30 livros para ter um Sukiô decente, também desmotivando até novos players a ter interesse no Sukiô, porque vai ter que fazer um tanto de livro aí, então, para quem não tem o Sukiô, é um CR que a galera talvez não deva hypar, e aí, também, você já pode, caso você tenha outras prioridades, quer dizer, você já tem recursos para pegar outros CRs, é uma oportunidade, se você estava hypado com o Sukiô, se isso é motivo de desinteresse em pegar ele, você pode pegar alguma outra unidade também. Uma curiosidade que eu tenho aqui também, referente ao Shuro Divino, que está entre os top 10 DPS mais usados do game, obviamente, isso reflete devido ao El Cid ainda ser um personagem relativamente novo, nem todos os jogadores ainda uparam ele, ao contrário do Shuro Divino, que muitos já possuem o Shuro Divino também, tem que levar isso em consideração, mas fica aí uma curiosidade, o El Cid também está bem posicionado, está se tornando aí um dos melhores DPS do jogo, né? Então, veio aí para ficar, quem escapou o El Cid, aguarde aí o seu retorno, porque é um investimento que a gente vê que tanto no servidor global, quanto no servidor chinês, está com uma taxa de uso bem, mas bem favorável também. E o outro é o Milo Divino. O Milo Divino aparece aqui recorrentemente no servidor global, no servidor chinês, mas no servidor global eu raramente encontro aí o Milo Divino, obviamente, toda semana eu consigo encontrar algum Milo Divino, mas não é aquele personagem que todo dia eu vou enfrentar. E aí, por que vocês acham que o Milo Divino está com uma taxa tão alta assim de uso no servidor chinês? E para fechar, temos aqui a Ares, né? A Ares, ela caiu um pouquinho da taxa de uso, no último vídeo que eu mostrei aqui para vocês, ela estava no top 20, ela caiu aqui para o top 25, mas é uma taxa de uso ainda muito alta, né? Isso aí vai variar conforme o metagame também, mas no geral, a Ares está com uma taxa bem da hora, né? Incluindo aí como Shiryu Divino, Persephone, até mesmo Devteros, Partida e Oneiros, e até mesmo Comandante Pandora, que incomoda bastante. Então, ela está na frente de vários personagens, a gente vê metagame, inclusive o Alone, né? Que vai chegar amanhã o seu CR também, e ele está com uma taxa de uso aqui bem baixa, mas não dá para pegar como referência o Alone do servidor chinês, já que o Alone do servidor chinês, ele é um personagem Pei Chunin, ele praticamente, no servidor global deve ter uma aceitação maior aí do Alone. Mas é isso, galera, isso aqui então é dando um, só um parecer aqui, referente como que está a situação do meta atual do servidor chinês, que como pode mudar aí a sua perspectiva, ou não, né? Manter sua perspectiva aí para o servidor global, pelo menos até abril. E é isso, se teve alguma surpresa aqui nessas taxas de uso, deixa aí nos comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui!